DJ Fabuloso, só novidades Volta meu amor Eu fico noite e dia te esperando, Solange Meu amor é por ti, é muito forte Volta só Volta meu amor Volta só Volta meu amor Coração tá doer Coração tá doer Coração tá doer Volta só Coração tá doer Volta só Coração tá doer Na tua saída, eu vivi um pouco inferno, Solange O meu peito, o meu peito, todo dia chora Se a tua beleza, o meu mundo fica escuro, Solange És minha rosa de ferro, Mon Amor Volta só Volta só Volta meu amor Volta só Volta meu amor Coração tá doer Tá doer Solange Coração tá doer No, 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 no Tato 70 Ao mais Volta so No, 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 no Volta so Tato 71 Tato 71 Solange I love you, baby Solange I like you, my love, so let's get me on, please I like you, my love, so let's get me on, please I like you, my love, so let's get me on, please